Vá para a prova bem alimentado, mas não vá empanturrado. Tem provas que são de manhã, tem provas que são de tarde. Então se você for de manhã, você vai tomar um café da manhã, legal. Se você for de tarde, pode ser que você precise almoçar. E aí eu aconselho que você almoce um pouquinho mais cedo. Você tem que saber qual é a repercussão do almoço na sua disposição vespertina. Ou seja, na sua disposição, no seu ânimo, no seu entusiasmo durante a tarde. Eu durante a tarde não valho quase nada. Por quê? Porque a minha atenção cai, eu tenho uma queda no período da tarde. Então eu sou muito mais produtivo de manhã e muito mais produtivo de noite. De tarde eu tenho uma queda. Isso aqui é muito normal. Isso na verdade é o ritmo da maioria dos seres humanos. Comprei um livro aqui esses dias. Cadê? Eu comprei um livro aqui esses dias chamado Quando, do Daniel Pink. E ele fala exatamente disso. Que todos nós temos um pico pela manhã, uma queda à tarde e uma retomada no começo da noite. Algumas pessoas têm um ciclo cicardiano um pouco diferente. A grande maioria das pessoas é assim. Um pico de manhã, uma queda à tarde e uma retomada à noite. Então o horário de prova à tarde é péssimo para a grande maioria das pessoas. Se você tiver um horário de prova à tarde, você vai ter que criar alguma forma de chegar muito bem disposto no horário da tarde. Talvez dormir até um pouco mais tarde de manhã. Se você costuma acordar às sete, sei lá, vai ter que acordar às dez. Para você atrasar um pouco aquela queda, aquela baixa que você tem durante a tarde. Sem contar que o almoço também pode deixar você predisposto a essa baixa do período da tarde. Às vezes pode ser que essa baixa venha com almoço ou sem almoço. Agora, você não pode ir para a prova sem almoçar. Não pode ir para a prova com fome. Você também não pode ir para a prova empanturrado, cheio, louco, pletado, correndo até o risco de chamar o Hugo durante a prova. Então não faça essa bobeira. Ah, eu vou comer bastante para não ter que comer durante a prova e não ter que gastar tempo me alimentando durante a prova. Não, não. A situação ótima é que você vá bem alimentado, de forma equilibrada, nem menos e nem mais. Você não pode improvisar na hora da prova. Você tem que simular o que vai acontecer com você no dia da prova alguns dias antes, algumas semanas antes, para você não correr o risco de ser pego com alguma situação que possa te prejudicar. Até mesmo uma situação como a situação do próprio sono, que pode te invadir e tomar conta de você durante a prova. Tente entender como funciona o seu organismo para ver qual que é a repercussão que o almoço tem na parte da tarde, na sua parte da tarde, quando você for fazer uma prova nesse período das 13 até as 18 horas. Leve pequenos lanches. Castanhas, chocolates, sucos, água, obviamente. E isso é muito importante. Por quê? Porque o nosso cérebro também é movido à glicose. E quando a glicose cai, o seu desempenho intelectual cai também. Então, durante a prova, você vai ter um movimento de queda durante a prova. Quando você faz esses pequenos lanches, você levanta, você levanta, percebe? Então, a ideia é não deixar que isso aqui, essa queda aqui, aconteça com você. A ideia é que você faça durante a prova pequenos movimentos que permitam fazer com que você recupere a sua energia. O que vai fazer com que você recupere a sua energia durante a prova? O seu lanche, a água, levantar, talvez duas, quem sabe até três vezes no máximo, durante a prova, mas isso eu vou falar daqui a pouco, sobre ir ao banheiro durante a prova. O importante é você conseguir manter um nível energético, um nível de atenção, um nível de foco ao longo de todo o período da prova. Então, o que vai acontecer? E deixa eu ter aose deando? Obrigado.